Quem foi que disse que ouro me compra? Esqueceu de dizer que eu não tô nem aí Mentira, corre solto igual gado no pasto E te faz delirar, te faz perder a linha Quem foi que inventou que eu preciso de homem? O foco apimentado aumenta teu desejo De ter em sua mesa alguém pra consumir Eu posso oferecer-te uma vida muito interessante Se estás pensando em discotecas, carros e diamantes Então pode que para ti seja insignificante Uma vida de rico, mas se passa bem Se ela levanta a mão pro alto, Jesus puxa ela Mas por favor, não aconteça isso agora, Scar Eu parei de te humilhar a mulher Porque ontem eu chamei ela de vaca Ela vai lá e parou Eu falei assim, meu Deus do céu, me ajuda Prometo não usar mais deboche com meus objetos Não tô seguindo o que? Novela? Ai, queria, gente Eu seria um ator gostoso ou então uma verdadeira gostosa Ah, mas eu queria ser uma bandida Né, uma vaca ordinária Ai, Nazaré Quem aí nunca sonhou em ter uma vida rica? Eu sim, várias vezes, meu amor Quem nunca sonhou em limpar a bunda com nota de 200 reais? Eu sim, várias vezes Mas eu sou a pessoa, né, que pega a nota de 200 reais Né, que a pessoa acabou de limpar, né O boga Lava ela, seca na lavadora e sai plena e feliz Eu sou essa pessoa que pega a nota que foi limpada Nenhum, a boga da pessoa Aí tem gente que fala assim Ai, Ander, mas eu não uso cartão de crédito Né, não precisa Faça que nem a Anitta Compra no débito, compra à vista Mas no seu caso você vai ter que juntar um dinheirinho ali por mês Né, não Pra depois você tentar engastar à vista Tem aquele perfume de que caiu o nariz Que o nariz da minha avó caiu uma vez Gente, tive que abaixar e pegar e devolver ela Né, falei assim Não, tá forte, não, tá forte nada Aquele perfume, né Pra rainha que nunca morre A rainha Elizabeth Ai, quero muito chegar nos meus 180 anos Que nem ela, gente Gente, vocês acreditam que eu tô aqui falando Há mais de meia hora É que nem uma cadela condenada ao pé Pessoas assim, idolatrando Ai, como um deus, Buda Também sou Meu peitinho é um deus Uhum, para Eu queria que fosse mais assim, vazio Sabe Pra poder matar minha vizinha Colega meu na escola falou assim Nossa Se você fosse mulher Eu te pegava Amor Pode pegar amor Se você quiser Eu adoro usar droguinha Calou, né, menina Quase que eu morri, né Meu nariz foi a óbito naqueles dias Eu custei trazê-la à vida Sério Custei trazê-la de volta à vida Porque Naquele momento A alma de pessoa Desencarnou Que ele tava do meu lado, né Forte, 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 forte E pode dar dor de cabeça Um cítricozinho de leve E quando vai ver Hum Tu nem vivo, mas tá Foda 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 Tchau.